E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo Se sonou aqui pro nosso queridíssimo canal galinha, hoje é o seguinte cara Estou aqui no nosso incrível All Star Destroyer Defense Porque rapaziada, no vídeo de hoje cara, eu vou trazer pra vocês aí O novo farmzinho que chegou aí no All Starzão E também rapaziada, eu vou trazer aí pra vocês o novo código E também chegou aí nessa nova mega big update do nosso incrível All Starzão, beleza? E rapaziada, antes disso, cara, já peço pra você já deixar aquele seu likezão insano no vídeo Se você também é novo, já se inscreva, ativa o sininho, compartilhe com os amigos rapaziada E agora cara, partiu aí pro que mais interessa, que é aí, né? A showcase e também o código novo, beleza? Então vamos lá rapaziada, cara, finalmente aí teve a mega big update aí Do nosso incrível All Starzão, rapaziada E cara, chegou muita coisa nova aí dentro do jogo Inclusive rapaziada, um novo farmzinho aí, cara Que ó, ele tá brabíssimo demais rapaziada, beleza? E cara, só que é disso, eu vou tá colocando pra vocês aí pessoal O novo codiguinho, eu já utilizei tá rapaziada? Mas eu vou colocar pra vocês aí o codiguinho, tá? Que inclusive tá muito bom, tá pessoal? Ele realmente tá muito top E ó, particularmente eu curti bastante, cara, beleza? Então vamos lá pessoal, ó O codiguinho novo é simplesmente esse daqui, tá pessoal? É o Word 3 e Shiri, né? Esse aí é o código novo, tá? Você ganha 91 aí de... 91 gemas, tá? Você ganha também, se eu não me engano 10 experiências, 6 estrelas E também pessoal, você ganha aí 400 de gemas Não, 4 mil gemas, beleza? Só que lembrando pessoal, pra você ganhar Pra você usar esse código Você precisa tá legal 115, tá? Que é o level aí pra você ir pro terceiro mundo, beleza? E algo muito importante também, tá pessoal? Pra você ir pro terceiro mundo Você precisa aí ter level 115 pra ir pro terceiro mundo, beleza? E aí pessoal, hoje aqui Eu vou tá trazendo pra vocês A showcase, cara Simplesmente desse personagem aqui Que é o novo farm, cara Do nosso incrível Starzão, rapaziada Eu consegui colocar level máximo, tá? Então GG demais aí, tá pessoal? Esse aqui é o novo farmzinho aí Que chegou no jogo, tá? Então cara, ó Tá brabo demais, rapaziada E cara, eu vou tá colocando aqui E vou tá aqui mostrando pra vocês, beleza? Então vamos partir lá pro modo INF Que eu vou tá aqui testando junto com vocês E vamos ver, rapaziada Como é que tá aqui Esse novo farmzinho, fechou? Tá, beleza rapaziada Já estou aqui no modo INF, tá? Como vocês podem perceber, pessoal Eu coloquei aqui a buminha, cara Pra poder farmar aqui, né? Pra poder encher o pack mais tranquilo O novo farmzinho, beleza? E também, pessoal Eu coloquei aqui o Gold Roger, né? Pra poder fazer a defesa ali Senão vai dar F, né rapaziada? Beleza? Então vamos lá, cara Vou colocar ele aqui, tá pessoal? Ó, o farmzinho bem aqui, ó Cara, ele é muito fofinho, rapaziada Cara, ele é muito fofinho mesmo, cara Olha isso daqui, pessoal Pô, ele é muito fofinho, velho E é muito bonitinho, tá? Então vamos lá, rapaziada Aqui é o seguinte, ó Eu vou, eu vou ir upando ele E vocês vão perceber que tem algo muito Muito top nele, cara Vamos lá, ó Isso daqui, pessoal É como se fosse uma emergência, tá rapaziada? O que acontece? Se você utilizar isso daqui, pessoal Você não consegue mais ganhar dinheiro Por Wave, tá pessoal? Então isso é muito importante também, tá? Beleza? Então, ó, vamos lá Eu vou upar ele aqui, rapaziada E vocês vão ver, ó Level é o máximo, tá? Então vamos lá, ó Isso daqui, pessoal Eu vou usar no final Depois que eu upar ele E vocês vão perceber o que acontece, tá? Então vamos lá, ó Primeira upgrade aqui E detalhe Ele tem muita upgrade, tá pessoal? Tem muito mesmo, tá? Então vamos lá, ó Ó, 300 aqui, né? Por Wave No segundo upgrade, tá? Mais um upgrade, pessoal Ele foi aí, né? Agora pra 449, né? De damage E aqui, pessoal Algo muito interessante É que toda vez Ele vai acumulando dinheiro, tá pessoal? Então isso é muito top, cara Beleza? Então vamos lá, garinha Eu vou upar no máximo todo Pra poder ter uma ideia aqui, né, pessoal? Não vou ficar upando cada um por cada um, não Porque senão vai demorar muito, tá? Então vamos lá, ó Eu vou upar ele no máximo aqui Pra poder ser até mais rápido, tá bom? E vocês vão ver, cara Que ele tá muito roubado, rapaziada Muito roubado mesmo Tá, beleza, pessoal Vamos lá, ó 12 casão 13 Se eu não me engano, pessoal Ele tem 21 upgrades, cara 21 upgrades, tá? Então vamos lá, ó Continuando aqui, ó 40, ó Olha isso daqui, rapaziada Ele já tá, cara, ó Dando aí, ó 36k por Wave, tá? E ele vai acumulando aqui, pessoal Tá vendo? Quanto mais ele vai passando Mais ele vai acumulando, beleza? Ó, então foi, pessoal Mais upgrade aqui, beleza? 50 e... É 56? Não, agora vai ser 56, ó 56 Tá, beleza? Olha lá, ele tá mudando E conforme ele vai acumulando aqui, rapaziada, ó Vamos lá, ó Continuando aqui 80, ó Sem casão agora Tá? Cara Ele basicamente, pessoal Ele já superou a Bulma, cara Tá? Ele basicamente já superou a Bulma, pessoal Então assim Ele, ele é um Olha lá, ó Já superou a Bulma, tá? Já colocou a Bulminha no chinelo, tá? E ele basicamente é um novo farmzinho aí Pra poder substituir a Bulma, tá? Só que detalhe muito importante, rapaziada Ele tem mais upgrade ainda, cara E tá dando 110k por Wave, tá? Então, olha só agora, rapaziada Próximo upgrade Ele foi agora Pra 147 por Wave, pessoal Sim? 147 por Wave, ó Vou aumentar aqui, ó Pô, GG Beleza Então foi, galerinha, ó Aqui é o seguinte Mais um upgrade Pô, eu fiquei sem dinheiro, né, rapaziada? Pô, beleza Tá? Vamos lá Esperar aqui um minutinho Tá? E é muito importante, pessoal Você trazer o outro farmzinho, tá? Porque O que acontece aqui, pessoal? Eu vou colocar aqui a Bulminha Porque você tá vendo, ó Eu tô ganhando aqui dinheiro pro Wave, né? Tá vendo lá, ó Só que ele vai acumulando, pessoal Entendeu? Então por isso que é muito importante Você trazer aqui um farmzinho aqui No caso a Bulma Pra você ir upando ali, cara, tá? Porque ele tem essa Essa desvantagem, né? Por quê? Porque pra você usar esse dinheiro que tá aqui Você precisa, pessoal Trazer um farmzinho aí No caso a Bulma ou o Speed, tá? Porque o que acontece? Você não consegue vender ele, pessoal Não, você não consegue vender ele, cara Essa é a desvantagem, tá? Por quê? Porque quando eu terminar de upar ele aqui, pessoal Vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Vou esperar aqui juntar o dinheiro aqui Pra dar aqui o upgrade nele Porque o upgrade é 140, tá? E tem mais upgrade ainda, pessoal Esse é o detalhe, tá? Deixa eu upar aqui a Bulminha, né? Tá, beleza O P aqui é a Bulminha no máximo E, garinha Ele é o novo farmzinho Ele é muito bom, tá? Só que tem essa desvantagem aqui Igual eu tô falando pra vocês, né? De você não tá ganhando pro Wave, tá? Era pra ser pro Wave, tá, pessoal? De você tá ganhando aqui Só que tem essa desvantagem de você ter que clicar aqui, pessoal Eu não vou clicar agora Porque senão, pô, vai perder a emoção, tá? Então foi, pessoal Ó, mais um upgradezinho aqui nele, tá? Ele foi aí, pessoal Ó, pra 189K aí, né? Aparentemente por Wave, tá? E agora, pessoal O próximo upgrade dele vai ser 165K, cara Vou esperar juntar aqui o dinheirinho E possivelmente Acho que é o último upgrade, cara Eu acho que é o último upgrade, né? Ou tem mais Eu acho que é o último, né? Olhando ali, acho que deve ser o último, tá? Então, assim Ele tem muito upgrade Ele realmente Ele tem muito, muito, muito upgrade Mas assim, pessoal Ele realmente chegou aí Pra ser um novo formzinho Pra basicamente Substituir a Bulma, tá, pessoal? Realmente Ele chegou pra tomar o lugar da Bulma, tá? E foi, pessoal Ó, nossa Tem mais um upgrade ainda, cara De 200Kzão Caraca É, basicamente Ele é muito idêntico ao Speed, cara Ele é muito idêntico ao Speed, tá? Então vou esperar juntar aqui bonitinho Né? O dinheirinho aqui Pra dar esse último upgrade aqui nele De 200Kzão Acho que não vai dar, pô Cara, voltou 40Kzão, pessoal 40Kzão, velho Tá? Beleza, pessoal Se eu voltar aqui mais 40Kzão aqui E aí GG, cara E aí vocês vão ver, rapaziada Do que eu tô me referindo Sobre essa Esse probleminha aqui, cara Beleza? Vamos lá Esperar aqui rodar o Wave A gente vai aí, ó Beleza, pessoal Rodou aqui a Wave, tá? Belezeira Vamos dar aqui o upgrade E foi, pessoal Beleza, ó Cara, essa imagem aqui Ficou muito bonita, pessoal Olha só como ele tá bonitão, cara Nossa, ele tá demais, cara Olha isso daqui, velho Ele tá muito bonito, rapaziada Nossa, muito bonito mesmo Olha isso aqui Cara O negócio chega até a aumentar Dá um medo, né, pessoal? Ó, o olhão O olhão aqui tudo É, então Sinistro Então vamos lá, rapaziada Aqui é o seguinte, ó Ele tá dando aí, pessoal 298k pro Wave, tá? E já tá com 3 milhões, pessoal 3 milhões aqui acumulado Beleza? Então, o que acontece? O que acontece? Vamos lá, ó Cara Eu vou usar aqui a habilidade dele Que é a habilidade Clash Olt Né? É Clash Olt E eu vou ganhar, pessoal Esses 3 milhões que tá ali Beleza? Ó, vou, ó Usei aqui, pessoal Ó Ganhei aqui os Ó, eu fui pra 4 milhões, tá? Então, pessoal Resumindo O que acontece? A cada Wave Eu vou ganhar, pessoal Esse valor que tá aqui, ó Tá? Que é os 249 aí Por Wave, beleza? Só que aí, pessoal Tem um detalhe muito importante aqui, cara O que que é? Depois que você usa aqui, pessoal A habilidade dele Você não consegue mais ganhar dinheiro, cara Sim, tá vendo lá, ó Ficou zerado, pessoal Então, essa é a desvantagem do personagem Mas tá passando aqui, rapaziada Deixa eu colocar um Roger aqui Senão eu vou perder, cara Meu Deus Passou ali o bichinho Nem tchum, ó Tá? Então, assim, garinha Essa é a desvantagem do novo farmzinho, cara Ele é muito bom Ele é muito bom Só que, assim Se você não deixar acumulando E você vir aqui e utilizar sem querer Você não vai ganhar mais dinheiro, cara Ó Eu vou usar de novo, ó Aí, pessoal Eu não ganhei em nada, cara Continuo a mesma coisa, tá? E o problema é que não tem como vender, pessoal, tá? E não tem como mais colocar mais de um Que é só um, tá? Mas, assim Ele é muito bom E por isso que eu falei pra vocês Que é muito importante vocês trazerem O Speed aí Ou a Buma Pra poder ir acumulando aqui E você ir lá e utilizar ele, tá? Ele é bom? Ele é muito bom, cara Não tem como Ele é muito bom mesmo, tá? Mas tem esse probleminha aqui, né? De você utilizar aí só uma vez Beleza? Então, pessoal Isso aqui é o case pra vocês Do novo farmzinho aí, né, pessoal? O farmzinho aí que chegou aí novo, tá? Eu não sei qual que é o nomezinho dele, tá, pessoal? O nomezinho é esse aqui, né, ó Esse nomezinho aqui meio de... Okto, né? É, o Okto aí O novo farmzinho aí do All-Starzão Cara, se você curtiu Dá o likezão aí Se inscreva, ativa o sininho E comenta aí, pessoal Se você gostou dele Se você não gostou Se você prefere a Buma ainda Comenta aí, rapaziada Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E... Fui! E... Vamos lá.